O que você é no beat? Prometi pra mim mesma que não ia ter próxima vez Que eu tava solta e me convenci que o nosso amor se desfez Mas quando a noite chega aqui, eu já sei pra onde eu quero ir O meu corpo se encaixar com seu corpo, meu amor, já não tem mais pra onde fugir No game, 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 só vem, meu bem, sei que cê quer, então say my name No game, 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 só vem, meu bem, sei que cê quer, então say my name No game, 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 só vem, meu bem, sei que cê quer, então say my name No game, 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 só vem, meu bem, sei que cê quer Baby Essa noite molhada na cama Diz quem mandar que eu sou sua dama Mas não tenho postura de santa Veja na minha nuca, repio Me conhece, desce essa língua na... Tô na urgência, sem inocência Pode ser gentil com um toque de indecência No game, game, game Só vem, meu bem Sei que cê quer, então say my name No game, game, game Só vem, meu bem Sei que cê quer, então say my name No game, game, game Só vem, meu bem Sei que cê quer, então say my name No game, game, game Só vem, meu bem Sei que cê quer Cê quer jogar Então faz agora Vou respirar Eu sei que você sempre volta Sem drama Desconta essa sua raiva toda aqui na minha cama Amo quando a noite chega e você me chama Então confessa pra mim Então confessa pra mim Que quer dormir na minha cama Vestido da Louisville No chão enquanto me ama No game, game, game Só vem, meu bem Sei que cê quer, então say my name No game, game, game Só vem, meu bem Sei que cê quer Don't say my name No game, game, game Só vem, meu bem Sei que cê quer Oh, 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 oh